E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje é mais um do Cozinha Entretenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E não esquece de se inscrever no canal. Cozinha na doera! Urra! Comida boa hoje, falara que tem. Bike, aviãozão. Bora que bora! Olá senhoras, o E717. Acho que isso aqui é a minha claveira, E717. Ao sentar no avião, coloque o cinto de segurança. Em caso de queda no mar, botes estarão à sua disposição. Vamos comer. Não saiba de bote não. Em breve estaremos servindo um coquetel para todos os passageiros. Tenha um bom voo e muito obrigado. O senhor aceita uma torta de limão? Opa, bom dia. Então eu não posso torta de limão não, porque eu sou diabético. Mas obrigado. Ah, tá, tudo bem. O senhor aceita um mousse de chocolate? Mousse de chocolate? Não vou poder não, porque eu sou diabético. Ah, tá bom. Pra ver? Pra ver? Só se eu for ver mesmo, porque sou diabético. Ai, hoje tá calor. O senhor aceita uma bola de sorvete? Sorvete? Você tá de brincadeira. Eu tenho diabetes, moça. Gato. Essa aqui é a moda da casa petit gâteau com calda de framboesa. Ah, não. Você só pode estar de brincadeira. Você só pode estar de brincadeira. Vim servir esse tipo de coisa pra mim. Eu tenho diabetes, moça. Nossa senhora. Marcia. Corre, Marcia. Corre. Traz um copo de água com açúcar pro moço. Calma, senhor. Traz, Marcia. Água com açúcar. Tá muito nervoso. Calma, senhor. Por favor. Calma, calma. Vem, Marcia. Água com açúcar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Aceita um pavê? E fora isso, vem comigo.